Oi gente, eu sou a Duda, você está no canal da TAG Experiências Literárias e hoje nós vamos conversar sobre uma escada para o céu do famosíssimo John Boyne. Eu sempre tive grande curiosidade em ler algo do John Boyne, essa que foi a minha primeira leitura. Os livros dele são super bem recebidos, grandes best-sellers, tem muitos fãs. Ele sempre coloca muito de ficção histórica, isso eu sabia a respeito dele, especialmente, por exemplo, Segunda Guerra Mundial. E eu achei interessantíssima a forma como o autor conseguiu deixar aqui também esse seu toque, né, com fatos históricos ali do pano de fundo, também a ascensão do nazismo em determinado momento da história, até em certo ponto a queda do muro em Berlim também acontece aqui, como pano de fundo. Então eu gostei de ver esses fatos históricos por trás de uma história que, na verdade, vai falar sobre o mercado literário. Um tema que desperta muito meu interesse, né, eu acho que de todos nós que gostamos muito de ler também, a questão do mercado literário, das ambições por trás, dos egos, dos autores que tentam deixar sua marca. E aqui, através de um personagem tão detestável, um personagem narcisista, sociopata, que beira aqui, por exemplo, dos piores vilões, né, e eu acho que ele tem um perigo tamanho, justamente por ele ser uma pessoa normal, que muitas vezes, à primeira vista, não demonstra. Aliás, essa questão da beleza do personagem é um ponto interessante, porque as pessoas que se relacionavam com ele, que começavam a gostar dele, né, que se apaixonavam por ele, viam muito daquele magnetismo e carisma que ele tem, muito do exterior também, que ajudava bastante, né, ele é descrito como um homem muito belo o tempo inteiro. Mas o próprio menciona, e a gente também pode ver, que em vários momentos ele sequer tentava enganar essas pessoas. as pessoas que viam nele o que queriam ver, né, porque as ações dele, em vários pontos, já são detestáveis, e ainda assim as pessoas continuam ao seu lado, claro, até um certo auge. Eu gostei muito da estrutura narrativa desse livro, porque ele vai nos mudar essa visão do Maurice, Maurice Swift, através dos olhos das pessoas próximas, né. Primeiro a gente vai conhecê-lo através do Eric Arkeman, que foi apaixonado por ele, e também, por exemplo, da Edith. Essa é uma parte, assim, muito tensa, né, mas voltando ainda para o Eric, eu acho que o autor tem esse talento de envolver a gente em cada uma das partes da história que ele conta, porque mesmo o Eric não aparecendo tanto assim, né, de cara eu achei que ele ia aparecer o livro inteiro, mas a gente percebe que não, é, tudo que é mostrado ali já envolve, já dá um tom para a escalada desse personagem do Maurice aí ao longo do livro. O Eric, esse autor tão bem sucedido, né, com uma mancha enorme no seu passado, que ele nunca havia contado para ninguém, a gente fica tão horrorizado pelo que está sendo contado ali, né, por essa atmosfera da Segunda Guerra Mundial, pela injustiça de tudo, pela traição que ele cometeu, a gente fica tão horrorizado com tudo aquilo, que, de certa forma, até atenua um pouco o que o Maurice vai fazer com ele. O fato dele jogar aquilo para o mundo, dele escrever, usar aquela história de alguém próximo a ele, e escancarar os crimes, as coisas do passado desse seu amante, né, que ele chega a se envolver, ter especialmente usado desse relacionamento tão próximo para subir na carreira, tudo isso, de certa forma, é atenuado de cara, né, por conta dos crimes e da agonia que a gente sente ali na história do Eric, no que ele fez, e até o próprio personagem do Eric, ele reconhece que direito ele tem, né, de condenar ou mesmo ficar horrorizado pelo que o Maurice fez quando os crimes dele são muito piores. A única coisa que ele fez foi pegar minhas memórias e transformá-las num best-seller que seria esquecido com o tempo. Como eu podia comparar seus crimes com os meus? Ainda assim, minha percepção pessoal é que o personagem do Eric desperta uma simpatia bem maior do que o personagem do Maurice. Eu preciso dizer que eu nem concordo com o que está escrito aqui no folhetinho, que fala o seguinte, diz a respeito do personagem que, com a habilidade de um legítimo autor, isso eu concordo, claro, o John Boyne arrasou no livro, apresenta um anti-herói para o qual o leitor inevitavelmente passa a torcer. Gente, eu não torci em momento algum para esse personagem detestado. Eu concordo, sim, que é fascinante acompanhar essa trajetória dele, que nos deixa consternados, agoniados, horrorizados, sabe? O talento narrativo do John Boyne é tamanho que a gente fica querendo saber para onde tudo isso vai e querendo afascinado também pela figura do Maurice Swift, com atos tão condenáveis, pessoas próximas que usam as outras, sem o menor sentimento, sem a menor empatia, beirando ao psicopata mesmo. Ele é um sociopata, ele mesmo reconhece até que não tem os mesmos sentimentos que outras pessoas têm. E sim, acompanhar esse personagem é fascinante, eu achei até hipnótico, eu ficava agoniada com essa história, mas torcer para ele, não em momento algum. Quando entra na parte da Edith, da sua esposa, que também com grande talento literário, né, afinal de contas o Maurice, sem talento, ele ficava próximo às pessoas com mais talento para se sobressair. O horror do que está sendo passado, né, quando a gente descobre a dimensão, já que de cara, quando a Edith começa a narrar, a gente não sabe exatamente qual é a situação ali. E quando essa situação se mostra, tem aquele impacto, né, daquele horror supremo dela estar escutando, por exemplo, aquilo que está acontecendo ao seu redor. De qual será o fim da personagem, da dimensão do que o Maurice fez com ela. Esse ambiente literário, a corrida desenfreada, sem escrúpulos para o sucesso, está aqui na essência, no âmago da história e em quem Maurice é. Um autor que, em essência, é sem talento, mas que tem como grande ambição de sua vida ser idolatrado, basicamente, né. Ele, muitas vezes, é extremamente hipócrita, às vezes parece até que acredita no que ele está falando, mas ele sabe separar o certo do errado e ele faz isso calculadamente, frialmente. É o frio e calculista, alpinista social, que quer cada vez mais subir, 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 né, com uma escada para o céu, né, como o próprio título menciona. Até que, quando está lá em cima, claro, a queda pode ser mais alta. É de se imaginar até como ele conseguiu por tanto tempo, né. A sua facilidade em manipular as pessoas, a questão das aparências também, por ele ser uma pessoa super bela, envolvente, como é o que aparenta aqui. Apesar da gente já saber a podridão que está dentro dele, a gente sabe que ele é completamente envolvente para muita gente ao seu redor, né. Até para os seus inimigos, inimigos, na verdade, adversários, por exemplo. A questão do plágio aqui como algo tão forte na história, usado de uma forma tão absurda, né. Uma pessoa que usa as histórias dos outros a ponto de turmar realmente para si, de ter cometido, de certa forma, assassinatos. Ele tenta se eximir da culpa, nota-se isso, né. O típico psicopata, sociopata, tenta se eximir da culpa do que fez, mas ele até deu um empurrãozinho, né, na personagem e também com o próprio filho, né. Essas duas partes, tanto da Edith como o filho, para mim, foram muito dolorosas. O personagem vai ficando cada vez mais detestável, mais intragável, ainda assim fascinante. O John Boyne teve um grande talento em desenvolver esse personagem do Boris, porque não é fácil criar um vilão, um personagem com tanta falta de escrúpulos, tanta maldade até dentro de si, né, e não pensar absolutamente nada no próximo. E, pelo contrário, usar as pessoas, até as pessoas que lhe eram caras, né, porque supostamente a esposa, mas especialmente o filho, que era um dos sonhos da sua vida ser pai, porém o seu maior sonho, acabou eclipsando todo o resto, mesmo o suposto amor que ele tinha pelo seu filho e esse sonho de ser pai. Quando der frontado ali com a questão de que perderia tudo e ir além, mais um passo além já do absurdo de tudo que já havia acontecido, a questão do plágio aqui vira até algo menor na vida dele. Um dos crimes menores, quando comparado à amplitude e à dimensão dos seus maiores crimes. E não é fácil criar um personagem assim. Quando a gente detesta um personagem, né, e vai acompanhar a trajetória de vida desse personagem, muitas vezes não dá certo, mas aqui foi o oposto. Aqui foi realmente aquela questão hipnótica envolvida. E pensar que existem pessoas assim, né, pessoas assim como parasitas sociais, né, próximas de quem tem sucesso, que estão ali só querendo roubar aquele sucesso para si, que não vão medir esforços para isso, não vão ser influenciados por possíveis sentimentos, pelo contrário, né, vão fazer de tudo para subir, ainda que isso resulte na desgraça de outros ou até mesmo na morte de outros. E isso existe, né, a gente sabe que existem pessoas assim até mais às vezes do que a gente pensa, porque muitas vezes as aparências enganam. Então ele é um livro que abre os olhos para isso e também mostra esse mercado literário, com muitas citações literárias, citações de livros. Eu descobri aqui no infográfico que dois dos personagens são reais, né, que é aquela parte do Gore e do Howard. Eu não sabia que esses autores existiam. Achei bem interessante o autor ter colocado então aqui eles como personagens da história no meio. Então esse meio literário apresentado pelo John Boyne com certeza tem muito também da sua própria experiência, afinal de contas ele está nesse meio literário há tanto tempo e imagina o tanto de disputas ali entre autores, né, entre pessoas que querem sempre se sobressair em cima de outras, narcisistas, ególatras, toda a competição envolvida, a tensão, tudo isso mostrado aqui com um personagem central que absorve aí tudo que há de pior, basicamente, né. Então eu sinto que o final desse livro não fez justiça, ele não tem, não traz aquela justiça tão desejada. Existe sim uma ironia trágica para o personagem do Maurício em relação ao que ele entregou ali para outra pessoa que estava escrevendo também. Então ele acabou vendo naquela pessoa o que ele queria ver, né, a mesma coisa que ele fez com outras. E existe certa ironia trágica nisso, na sua queda possibilitada também por ele próprio, mas não é justiça o suficiente até pelo que acontece nas últimas páginas, né, como um personagem que nunca vai aprender, não importa o que aconteça, que sejam escancarados os seus crimes para o mundo. Aquele final, assim, aquelas últimas páginas mostram claramente que algumas pessoas não têm correção, não traz a justiça desejada para mim. Talvez tenha sido um final diplomático até, porque ele está preso, ele foi escancarado como que ele era, né, o plagiador, o criminoso, até assassino, mas no final das contas ele acabou fazendo a mesma coisa que ele sempre fez e tendo talvez um sucesso com isso, né, então é um livro controverso, um personagem muito marcante até, eu acho, o personagem do Maurício, e uma leitura muito bem construída, tanto em narrativa quanto na estrutura do livro. Conta aqui embaixo o que vocês acharam do Maurício, do protagonista. O que você achou do livro, né, vamos adorar saber nos comentários. E se gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal da Tag para receber os vídeos em primeira mão, beijo enorme a todos e até a próxima.